E voltamos com mais Total War Ferro. Esse cara vai ficar saqueando aqui, né? Eu não tenho muito o que fazer aqui. A não ser descer, acabar com os meus inimigos, tomar Laranda, Rubistra e essa região inteira e disputar a coroa com o Rei e Tita. Olha, eu tô com 93. Eu tenho legitimidade suficiente pra disputar a coroa, só que no começo, sendo muito sincero, não. Eu não vou disputar a coroa agora. Eu vou manter o nosso império unido o máximo possível e eu não vou disputar a coroa. Senão eu vou ter que destruir todos os vassalos do Super Liriuma, que são três vassalos, que são Burussanda, Tuana e Kanesh. Esses caras vão me dar trabalho. Deixa eu ver, ó. Burussanda, Kanesh tá aqui, Tuana. Burussanda tá do outro lado do mapa, né? Burussanda não apareceu ainda. Kanesh tá aqui. Laranda. Eu vou ter que quebrar esses caras na porrada aqui, mas... Ah, Burussanda tá aqui. Burussanda é vassala do Super Liriuma, bem aqui no meio. Ok. Burussanda tá aqui, só não deu pra ler. Ele tá cercado pelos vassalos, né? Olha, tem uma parede de vassalos aqui entre eu e ele. É um canalinha, né? Vamos passar o turno pra gente poder chegar no nosso inimigo aqui embaixo, nos defender e destruir esse cara aqui. Vamos lá. Eu não sei se alguém vai disputar a legitimidade antes de mim. Eu sou o único que pode, né? Eu não pretendo disputar agora. Vamos vir direto pra cá. Esses caras tão com os dias contados, cara. Isso me deixa com muita raiva. Eles tão destruindo tudo aqui. Vou ter que fazer outro templo de arena aqui. Eu tô perdendo devoção porque os caras tão quebrando... Vamos matar esses malucos aqui. Eles não tão atacando cidade porque eles não têm condições. E ficam devastando minhas cidades. Mata aqui, vitória incontestável. Acabou pra você, trouxa. Pronto. Eita, minha voz falhou. Pronto, matei aqui. 7% é bastante, eu vou pegar. Lembrando, esses inimigos aqui são babacas, né? Eles tendem a desistir de lutar com você quando você destrói eles uma vez, pelo menos. Vamos pegar o ouro aqui. Posição na corte vaga. Olha só. Ah, consegui desacreditar um cara aqui. Caramba, a gente tá tirando todo mundo da corte, né? É impressionante. Vamos fofocar com esse merda aqui. Esse cara é o caminho atacando. Eu vou destruir ele. Eu vou tirar ele daqui. Beleza? Consegui aqui pegar um bônus aqui de... Vamos pegar o santuário de kuruta, que é bom pra nós, que é o nosso deus, né? Pronto, acabou. Caramba, eu tô com dois bônus divinos. Oração, a kuruta. Caramba, eu tô com dois. Interessante. O que que tá quebrado aqui? Eu tenho que consertar tudo que foi quebrado. Isso me deixa com tanta raiva, cara. Descontos na corte. Eu preciso de descontos pra unidade de lança. E pra unidade com... Deixa eu ver... Carruagem? Acho que são as únicas. Vamos lá. Tá tudo quebrado. Cadê meu exército aqui embaixo? Vamos acabar com os povos do mar aqui. Ah lá. Vitória acirrada. Eu não quero perder minha carruagem. Vamos salvar. Eu não quero perder vida com a carruagem. Vamos lá. Porradaria. Isso, embora. Vamos fazer de novo aquela batalha. Que a gente sempre faz, né? Vamos para o seguinte. Eu vou mover meus fundeiros pra cá, pra cima. E vou pegar meus... Guerreiros e vou ficar aqui, né? Guerreiros! Por que vocês não vêm aqui brincar? Warriors, come out and play. Vamos pra cá. Move todo mundo pra lá. Olha a diferença do Total War novo pro Medieval 2. Em questão de mecânica, né? É muito mais fácil mover uma unidade aqui do que em Medieval 2. Mesmo assim, eu prefiro Medieval 2 porque o jogo é mais... O jogo funciona melhor do ponto de vista das unidades, né? Não parece que tá um acertando o outro sem querer no Medieval 2, sabe? Eles estão realmente se batendo. Os ataques batem no escudo um do outro. Eles dão um aparo. As animações são interessantes. Vamos acabar com esses caras aqui. Vou acabar primeiro com os arqueiros. Vamos lá. Atropela geral. Agora atropela aqui. Agora sai daqui pra não morrer. Minhas carruagens reais. Vem aqui pra cima. Faz o general ficar igual um doido pra cima da gente. Ataca aqui agora. Pronto. Agora é o seguinte, pera aí. Hold. Segura. Eu acho que eu vou precisar vir pra cá. Vamos vir aqui. Eu vim aqui. Mira nos porreteiros aqui. Pronto. Esses aqui que não tem armadura. Perfeito. Agora vamos vir aqui com as nossas chariots. Pra cima desses caras aqui. Beleza. Tá matando bastante aqui. Interessante isso. Vamos sair daqui. Vamos ajudar aqui o nosso... Nosso amiguinho. Esse cara aqui... Nossa, cara. Pegou no... Pegou no canto aqui os... Os aspirantes, né? Aí vai dar um dano perprecto na gente. Vamos atropelar os arqueiros antes de te ajudar lá. Pronto. Maluco. Maluco. Vamos lá. Vamos ir ali no meio e dar um porradão nos caras. Nos espadachim que eles vão botar a gente pra correr se a gente não fizer isso. Nunca se arrependirem. Pronto. Atropela from behind aqui. Vamos vir pra cá agora. Atropela desse lado aqui. Vamos lá. Agora vai. Nossa senhora. Agora foi. Pronto. Vem pra cá direto. Parece que eu tô agarrado, né? Deixa eu ver se eu consigo sair. Vamos atropelar aqui, vai. Pra não ficar agarrado ali. Pelo menos pra segurar o charge do inimigo a carruagem serve. Defeito. Defeito. To glory. Never give me. No challenge. Inharti's name. Chariots moving. Swing the moose. Chariots. Strong spirit. Move warriors. With me men. Não dá pra acertar Infelizmente Cara, olha o cara pegou a carruagem Vamos chargar o general aqui Vamos acabar com ele Os lanceiros duraram até agora, cara Impressionante Vamos lá Vamos continuar atropelando aqui Não importa se ficam os modelos de carruagem presos A gente continua Vai porra Sobraram quatro, mas tem uns presos ali Vamos lá Pronto, aí sim, cara Nunca pensei que essas carruagens Fossem ser tão úteis aqui Nessa campanha, pelo menos Vamos mirar aqui no meio Tá voltando os carinhas aqui Se eu matar o general, já era pra ele, né? Vamos lá Pronto, se o general morrer, já era Se ele tomar um dano pesado, já era pra ele Pronto, tomou o atropelo fudido aqui da gente Vamos mirar aqui no meio Não deixe esses caras ganharem da gente Minha carruagem tá agarrada, já era Não tem como salvar ela, não Aqui a gente vai botar pra correr Caramba, mano Vai carruagem, tita Vai carruagem real Carruagem real, porra Saiu, beleza Conseguimos Meu irmão, não acredito Mata aqui Pronto, botamos o general pra correr aqui Acabou Sobrou Sobrou arqueiro e fundeiro atirando na gente Isso aqui é muito chato Vamos lá Nossos fundeiros tão no alto da montanha aqui, mano Vamos lá, tá acabando aqui Esse cara não vai dar conta de subir aqui Vai tomar tanta pedrada que vai recuar Caramba, os caras não recuam O general recuou Os caras não recuam, velho Como é que pode? Aí, recuou Acabou Conseguimos ganhar Aparentemente Cacete, cara Que batalha ferrada Aê Expulsamos os Egeus de nossas praias Malditos Egeus Caramba Foi uma bela luta Eu tenho que dizer Eu vou pegar o Replenish Tomou pau, hein, maluco Eu acho que eu não vou conseguir matá-lo sem perder carruagens, eu acho Deixa eu ver Será que eu consigo? Eu sou o defensor das águas aqui, cara Eu não tô Eu nunca capo uma arma boa Impressionante Será que eu consigo matar ele sem perder nada? Ah, eu vou perder minha Nossa, vitória acirrada Que nojeira Ah, recua então Putz, eu vou perder Espera aí Vamos recuar um pouquinho E vamos reformular nosso exército aqui Ou a gente vem pra cá Deixa eu pensar Vamos recuar Vamos recuar Vamos recuar porque é sério A parada tá séria aqui Eles não vão atacar só a gente Ah, deixa eu ver Vamos recutar mais dois caras aqui Recua Se a gente continuar brigando, brigando, brigando A gente vai apanhar muito e vai morrer Ah, deixa eu ver Esse cara não vai me atacar, né Esse cara é o quê? Esse cara parece que ele não tá saqueando nem nada O certo seria fazer um novo exército E jogar tropas aqui dentro dos fortes, né Tacar a unidade aqui Mas eu não vou fazer ainda não Ou eu deveria fazer, hein Mais um exército Vamos fazer mais um aqui Vamos lá Até pra poder trocar a unidade com o Kurunta Quando ele descer Vamos lá Itapara, o nome do maluco Que nome estranho, gostei Armadura média Cudo médio Perfeito Toda vez que eu catar item Eu vou recrutar um general novo Porque é um desperdício Tu não ter generais Pelo menos com essa facção aqui Olha só que interessante Já dá pra recrutar unidades poderosas aqui Machadeiro de Issuá Machadeiro de Issuá Renomados Arqueiros Ititas Espadachinha Anatoliano com armadura Quais são as melhores unidades da facção Que eu sempre tenho dúvida Deixa eu ver Qual que era o botãozinho da facção Eu quero ver as unidades da facção Deixa eu ver Mercenários frígios Carruagens casca É Vamos fazer um exército mais ou menos Nossa civilização tá em Tá em declínio Eu preciso devastar um pouquinho Vamos só recrutar uns carinhas fracos aqui Lanceiros Luvitas Só pra ter uns lanceiros Luvitas aqui E aí eu vou recrutando Aí eu taco tudo no forte ali E é isso aí E o cara Olha onde o forte tá posicionado Do lado do inimigo aqui Se o cara quiser me atacar Ele vai ter que vir aqui primeiro Pra depois atacar Sibira Pra depois Quer dizer Pra atacar Taruntasha Senão ele vai ter um forte gigante Pra enfrentar ali Aqui em Parna Eu não vou fazer exército nenhum No próximo turno Eu mato esse merda ali Vamos lá O cara é um safado, mano O cara devastou mais um prédio meu Comece uma trama contra o chefe Olha Vamos fazer Vamos começar uma trama contra esse merda aqui É justamente o cara que eu queria prejudicar Vamos lá Vamos acabar com ele Ele quebrou aqui O meu entreposto aqui É um babaca, né Pronto, acabou pra ele Morreu Vitória acirrada Acirrada, mano Acirrada Contra esse cara aqui Caramba Ele tem Esse exército dele não é ruim, né O exército dele é bom Ele tem muito lance É espadachim Tá bom Vamos acabar Ele tem Olha isso aqui Esses escaramossadores e titas São horrorosos Eles são pesados pra caramba Eu nunca consegui utilizar Esses caras numa campanha Nunca E vamos lá Eu vou juntar os caras aqui Pra não ter uma formação muito solta E muito Muito esparsa Vamos vir pra cá Pra essa região aqui Nós vamos cair na porrada aqui, maluco Vamos lá Acho que aqui tá bom Não, aqui não tá bom Porque eu não quero os caras na árvore ali Aqui tá bom Aqui tá perfeito Vamos lá Acelera Que esses caras tão aqui em cima, né Eu vou vir aqui com as caruagens Vamos tentar atropelar aqui Atrapalhar o máximo que der Ativa aqui o modo Escaramuça Corre pra cá Corre pra cá de novo Vamos ficar aqui Indo e vindo aqui Será que seria bom bater nesse cara aqui Não, perda de tempo Ele entrou ali em formação Tem umas coisas que não dá pra fazer aqui Vamos vir aqui Essas carruagens de arqueiro que vão receber buff Elas vão ser muito mais devastadoras Provavelmente o bônus de letalidade Que vai entrar no jogo Vai modificar como carruagens funcionam Porque Isso é o que tá fazendo diferença no jogo Elas tem pouca letalidade Então elas não conseguem matar Não é questão de letalidade também, né Elas tem pouca Pouco dano nas carruagens Se elas tiverem muito dano Elas Vão atrapalhar Tu não vai conseguir Balancear o jogo, né Olha lá Os caras vindo para cima de mim Desesperado, mano Eu tentei entrar ali Mas não deu certo, não Tem uns fundeiros Que tão muito solto ali Será que seria bom Mover meu exército pra cá? Vamos mover Enquanto a gente tá tretando aqui Com os caras aqui Brincando de pique e pega Aqui com as carruagens Será que a gente tá causando dano? Acho que não tá causando dano em ninguém Vai começar o mormaço agora Fudeu Atropela aqui o máximo que der Corre pra cá Nossa, morreu todo mundo aqui Já era Perdi uma das carruagens Minha nossa senhora Fudeu Beleza, não tem problema Vamos lá Uma carruagem já vazou aqui Caramba Vamos passar pelo mato aqui Passar pelo mato Que a carruagem é leve, né Vamos lá Eu vim mais pra frente aqui Pronto Devagar, né Vamos vim pra cá As carruagens causaram um estrago aqui Lanceiro Espadachim Uma fugiu Mas tá tudo bem O negócio é usar elas ofensivamente mesmo Vamos lá Faz formação aqui, lanceiro Pelo amor de Deus E você pra cá, meu amigo Espadachim pra cá Espadachim Olha isso aqui Os caras estão bugados As unidades aqui Dos caras aqui Estão fora de formação Bugado Vem aqui Ataca aqui Vamos atacar esse cara que tá solto aqui Pra ele não poder fazer nada Vamos correr pra carruagem Pra gente não ser feito Pra não fazerem a gente Senão a gente tá ferrado aqui Vem aqui você Você Acho que vem aqui Tá bom Senão vão destruir nós Mira aqui Beleza Minhas carruagens estão bem aqui Vamos vir aqui Pra gente poder matar Esses caras aqui Vamos lá Não, vamos tacar lança aqui Lá no meio vai dar merda Vamos lá Vamos mirar nesse espadachim Aqui pelas costas Caramba, tá voando Muita flechada aqui nos caras Isso aqui é bom A flecha dá uma batida Engraçada, né? E quica no inimigo É muito engraçado Ela não dá dano nenhum De verdade Esse cara tá morto Porra, carruagem Não parou no caminho Porra, chariote Vamos lá Atropela aqui Quase chegou no meu lanceiro Aqui Esse merda GG, maluco É assim que se usa Uma chariote Vai curta Vou matar o general inimigo Acho que acabou aqui já Ae, mata aqui Pronto, acabou Incontestável Ok Não perdemos nenhuma carruagem Ótima luta Não vou soltar eles não, cara Não vou ser bonzinho não Eles vão me servir Alá, correu Não vou ser bonzinho com esses caras nem ferrando, mano Me causaram problemas demais Esse negócio da bruma Nunca tem bruma Eu não sei se eu Se eu quero que Isso aqui é ruim Supervisor de recruta Manutenção de unidades nativas Isso é bem ruim Omissor da verdade é interessante Mas é só no mapa que eu tô Não sei se é bom ou não Tem umas paradas aqui Lâmina serrilhada Projetos reduzem a moral Isso aqui é bom, cara Flecha do medo Tem umas coisas que são legais De se ter nesse personagem aqui Outras, entanto Você não vai escapar Executa Pra ganhar o bônus E é o seguinte É o seguinte Eu vou me mover pra cá Rapidão É... O cara quebrou o que aqui? Exatamente Mano, que cara quebrou aqui? Isso era qual o prédio? É sacanagem, não é? É uma sacanagem tremenda, né? Vamos ter que consertar tudo que quebraram aqui Vamos lá Melhoria de povoado Aqui? Não Aqui não Aqui? Talvez Definitivamente eu preciso melhorar aqui Mas Paphos, deixa eu ver Paphos também precisa Porque é um lugar que tá sendo frequentemente Atacado pelos inimigos, né? Aqui melhora a mão de obra Mas aqui melhora Deixa eu ver 250 de comida 225 aqui é melhor Isso aqui é mil vezes melhor Ganhei novos itens Pra personagens auxiliares aqui Consorte egípcio Bota aí Machado pesado Meu irmão Pera aí Qual que é o general que tá lutando com o exército fodão? Esse aqui Esse aqui vai ganhar o machado pesado Olha só, cara Perfeito Machadaria na cara Machadaria Vamos lá Descansa pra recuperar mais vida Os inimigos estão aonde, cara? Os povos do mar Eles sumiram Ah, esses caras aqui derrotaram eles Esses Alasios aqui Provavelmente derrotaram os caras Vamos lá Pega o bônus com o Kurunta aqui Amizade com o Kurunta Vou pegar todos os bônus de Deus aqui Vou orar pra todos, ó Ó, mais um Deus Esse aqui eu não vou pegar, não Vamos vir direto pra cá Que a gente vai atacar as unidades na guarnição Aí a gente não vai precisar Eita, tem um cara aqui Aí é foda, né? Tem um cara bem ali, ó Me esperando Ah, deixa eu ver Será que três arqueiros e ti Nossa, não vai adiantar nada aqui Nada do que eu for fazer vai adiantar contra esses caras ali Ah, mais três lanceiros, então É a melhor coisa que eu posso fazer aqui Fazer um exército de lanceiros Porque esse cara vai me matar Esse cara consegue me atacar Não consegue? Pera aí Vamos parar de recrutar, então Vem pra cá Fica aqui Ah, tem mais um aqui Tomara que ele ataque Kelanderis Eles preferem saquear Eles não preferem atacar esses caras aqui Eu vou descer Como eu vou tomar rubista, laranda Essas coisas aqui Esse cara não vai mais me encher o sá Eu acho Eu preciso tomar um assentamento em 16 turnos Tá tranquilo Vamos descer O máximo que a gente puder aqui Pra tentar alcançar esses nojentos aqui Posto comercial E Tita Laranda Talvez seja a nossa Talvez não O negócio é descer e encontrar os caras Descer e cair na pôr Olha quanto que esse cara anda Esse velho corre muito, cara Olha isso O velho é um maratonista Vamos ver Eu acho que eu já posso começar a substituir meus lance Meus fundeiros por arqueiros Mesmo que eu não ache que arqueiros são tão bons Arqueiros e Titas Eles tendem a ser ruins Porém eles tem projétil de fogo, né? Infelizmente eu vou ter que trocar Eu gostaria de ter fundeiros e geus aqui no jogo Mas o jogo não me permite ter fundeiros e geus Ele só me permite ter Fundeiros medíocres Não tenho como recrutar unidades gregas Vamos lá Vamos passar e defender o que é nosso aqui Olha só Kanesh É vassala do Supililiuma, não é? Não É Caramba Acho que não é tão ruim ficar de mal com eles, né? Vamos fazer acordo com eles por enquanto Porque a gente é tranquilo Os caras querem passar por aqui? E eles vão me dar bronze? Eu quero que vocês frigios fiquem aí dentro, vai Fiquem aí Eu não quero que esses frigios desçam dali de onde eles vivem Pra mim encher o saco aqui embaixo Fiquem ali no seu território Morem aí em cima É tipo o que o Rio de Janeiro fez com o pessoal pobre Fica no morro aí Deixa eu ver Joga aqui dentro todo mundo Aqui tem um cara bem fraco Eu não vou perder meu tempo lutando com ele Vamos atacar esse cara aqui Ele vai correr A inteligência artificial sempre corre Correu Se eu puder correr atrás dele, eu acabo com ele Vamos ver Aí, acabei com ele Vitória incontestável A cabeça acaba voando igual uma peteca Será que isso foi uma piada? Tipo, será que isso foi uma piada que os caras fizeram? Vamos fazer uma cabeça igual uma peteca Acho que não, né? Seria muito macabro Seria muito doentio da equipe De desenvolvimento, né? Vamos fazer uma cabeça Aparecer uma peteca rolando Não, não preciso de mais um arqueiro, não Deixa eu ver Eu acho que não preciso de mais um arqueiro, não Deixa eu ver um negócio aqui Talvez eu precise de Um lanceiro decente Ah, deixa eu ver Vamos recrutar um lanceiro desse aqui Começar a substituir nossos lanceiros por lanceiros mais poderosos É o que eu vou fazer Vamos pegar isso aqui Manutenção Já podemos pegar um talento novo Menos mão de obra Rapaz Guerreiro da tempestade Para unidades escascas e frígeas Ele tem uns bônus interessantes, né? Vamos pegar isso aqui Quando a gente puder trocar por outro melhor A gente troca Porque tempestade pode acontecer, né? Nessa região geográfica aqui E se acontecer, eu não quero perder bônus Ação na corte Tem alguém tramando contra mim O cara que tava aqui saiu Que era o cara que eu tava tramando contra Deve ser esse merda aqui de laranda Vamos ver Não é ele, não Caramba, agora tem que descobrir Quem é que tá tramando contra mim, cara Que jogo nojento Ou eu consigo o ouro necessário, né? Deixa eu ver aqui Eu preciso dar um upgrade aqui Pra não revoltar, né? Não, mas aqui é comida Pera aí Bronze Pedra Pedra precisa estar no nível 3, né? Madeira eu já não sei Mas vamos lá Não quero que revolte aqui Eu não vou dar mais dinheiro Pra esses caras não Que eu vou destruir eles Então que se dane Esses caras não vão ficar mais fazendo comércio com eles Vamos lá Vamos recrutar dois lanceiros aqui Anatolianos Pra gente poder Deixa eu ver Espadachins anatolianos Lanceiros anatolianos Machadeiros de isuá É, tá tudo bem Não precisa mudar mais nada, não Vou recrutar uns caras com armadura Boa aqui E é isso só Esse cara aqui Eu vou tacar as unidades Pro exército do Kurunta Aí os do Kurunta Pra cá Ele joga pra cá Pro forte Aí o forte fica protegido Esse cara aqui Será que eu deveria derrotá-lo? Ali no mar? Vamos pegar bônus de moral aqui Pra gente poder peitar os inimigos Peitar os inimigos Na porrada ali Pronto Eu queria saquear aqui Mas não vale a pena Eu preciso de bons guerreiros Será que seria bom Recrutar um assaltante real e Tito? Acho que não Só se eu estiver correndo o risco De ser atacado Que eu recruto Vamos lá De novo Passa Olha só Pacto de não agressão Não Os caras violando Nossa fronteira aqui Estrangeiros Tá bom Vocês querem violar a fronteira Vão brincar Vão brincar de quem viola melhor Se eu violo saqueando E você aí andando trouxa Tem três tramas contra mim, cara Quem é que tá tramando contra mim? Vamos ver Caramba, cara É esse cara aqui, então? Não tem como saber Quem é que tá tramando contra mim Eu vou ter que dar um Vou ter que me salvar ali Usando um bônus Deixa eu ver Mais espaço para recrutamento Legitimidade Vão melhorar a cidade? Atar um taxa A capital No nível máximo Pra eu ter acesso Às unidades mais ignorantes Do jogo Kurunta 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 O cara vem pra cá, ó O maluco rushou aqui Eu acho que os caras Atropelam minhas cidades Pra poder destruir os inimigos De qualquer maneira, né? Fear Ah lá, olha quantos exércitos Super Liliuma Tão aqui Só pra destruir os meus inimigos Que tão me atacando É impressionante Eu deveria ir lá pra cima E tirar a glória deles Vamos fazer isso Vamos lá Vamos fazer isso Vamos nós tirar a glória Dos nossos Vizinhos aqui Eu vou eu matar o inimigo Que tá na minha praia Não vocês Essa glória será minha Vai, maluco Acaba com esse maluco aqui Pronto, acabou Tá na minha praia Quem mata sou eu Trouxa Eu acho que eu vou só subir aqui de novo E vou voltar pra cá O Kurunta corre muito, cara O cara é uma Ferrari Deja vu Ó o cara rapidão Pronto, vem pra cá Esses lanceiros aqui Eu vou passar pra cá Vamos lá Pegar dois lanceiros dele Aqui Pronto Agora eu tô com dois lanceirinhos Nível baixo aqui E não vou poder recrutar Porque o jogo não deixa Vou recrutar mais dois lanceiros E vou começar a tretar Com os meus inimigos aqui Meus vizinhos Esses caras aqui Não vão arrumar problema comigo, né Eles vieram matar o Vaisal Os invasores ali Eu tenho a capital aqui de Gordio Eu tenho a capital de Tarun Tasha Agora eu preciso ter Kelanderes Rubir isso na laranda Pra poder ter mais Regiões sagradas e tintas Que são essas regiões aqui Na real, centro de culto Aqui só tem um, dois, três É, eu preciso tomar mais centro de culto Esses aqui não serão suficientes Deixa eu ver Vamos só passar o turno, só Ah, eu não vou fazer acordo com o Laranda Eu vou destruí-los Nada de acordo, Laranda Cara É o rei que tá tentando tramar contra mim, não é? Vamos lá Eu acho que é o rei que tá me sabotando Vou focar com o rei e não adianta, né? Vamos ver se esse aqui Não, é tudo rei, cara Meu Ele vai me tirar do posto? Se ele me tirar do posto de... 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 Se ele me tirar aqui do posto de... Do qual... Do qual eu tô Eu vou ter que brigar com ele Será que seria uma boa Entrar em guerra com os caras aqui agora? Em Kition E tomar essa província aqui? Acho que eu tô forte o suficiente já Tá, vamos pegar o bônus aqui Vamos ir pra cá Não vou recrutar machadeiro Será que valeria a pena Entrar em guerra com esses caras agora? Acho que não, né? Vamos esperar um pouco Senão a gente tá ferrado Isso aqui é o Garit? Sério? Os caras tão aqui Agora eu entendo, galera Agora eu entendo por que a inteligência artificial Perde tanta batalha e... Tanta cidade Eles se jogam todos em um lugar só E ficam tentando defender uma cidade sozinho É ridículo Não faz sentido Ó, o Garit tá bem aqui Vamos recrutar mais... Mais dois lanceiros aqui do... De armadura pesada Mais uma carruagem Isso não vale a pena, não E vamos lá Vamos atacar que é Lenderes Declare war against them Pera aí, pera aí Tem turnos antes de declarar a guerra Porque eu fiz acordo com os caras Porra, aí é foda, velho Esse cara aqui é de quê? Laranda O Bisna Meu Eu sempre confundo Os ícones dos caras, cara Ai, me complica, né, jogo? Eu não posso fazer guerra agora Senão o jogo vai me entender como uma espécie de traidor Uma espécie de... De traíra Vamos declarar guerra contra esses caras aqui agora Na Alásia Acho que eu vou descer pra Alásia, né? Eu vou descer pra Alásia É o que eu vou fazer Vamos fazer guerra com a Alásia e vamos descer É a melhor coisa que a gente faz aqui Depois a gente faz guerra contra nossos inimigos da parte de cima ali Eles tão ferrados A gente vai acabar com eles Mas tem que esperar um pouco Vou melhorar o bronze aqui Aqui, deixa eu ver quem é que tá recrutando o quê Dois Eu posso recrutar mais uma unidade aqui de carruagem Só pra gente... Não, carruagem vai fazer... Carruagem não vai fazer tanta diferença Nesse exército aqui Talvez eu devesse ter mais um Mercedes Mais um desse machadeiro forte Ou um cara desse aqui Né? Será? Vamos manter do jeito que tá Não vamos recrutar mais nada por enquanto Quando nosso exército ficar cheio A gente decide Ó, o cara tá bem aqui, ó Com um exército grandão Dezenove Eu consigo acabar com ele Vamos passar pra não morrer Super Lilma Esse cara vai tentar me trollar Vamos tentar ficar de boa com ele Esse cara vai me ferrar de qualquer jeito, né? Ele iniciou duas tramas contra mim Com certeza foi ele Olha isso, cara Vamos lá Olha só Olha isso, cara Vou correr Nossa, não tem como Destruiu Já era Já era isso aqui, cara Meu amigo Será que com a carruagem Eu consigo fazer estrago aqui? Que isso, cara Do nada Dois estacos Um, dois, exército Do nada Vamos lá Vamos lá Tá chovendo, cara Olha essa merda Como é que pode estar chovendo? Do nada Do nada Do nada Eu vou tentar Cair atirando, né? Porque eu vou morrer aqui Então eu vou tentar matar o máximo de inimigos possíveis aqui Os cananitas e esses caras nível baixo Não possuem guerreiros da tempestade, né? Vamos lá Vamos acertar aqui os caras Beleza? Fiquei preso Fiquei agarrado Tô agarrado ainda Tô agarrado ainda Meu amigo Agarrou mais Já era O uso da carruagem aqui Foi pro caralho já Carruagem não vai servir pra nada Pronto Já botei um pra correr aqui Bota pra correr aqui Ahn, deixa eu ver Vem aqui Destrói esses Esses recrutas cananitas aqui na porrada Vamos começar a usar a carruagem aqui, né? Vai, cara Vai, carruagem Tô agarrada Puta que me pariu Olha isso aqui, cara Tem uma rodando Indo pra um lado Indo pra um lado E pro outro Não fica agarrada, não Acarrou Agindo pra um lado E pro outro, galera Na chuva ainda Com a movimentação Toda cagada Da chuva Vamos lá Quer dizer Movimentação não Não é precisão Chuva ferra a precisão Da gente Bora, carruagem Tinha um preso aqui Vamos lá Vamos ir pra cá Rápido com a carruagenzinha Se ficar agarrado Fudeu, meu irmão A gente já tá cansado Por causa da chuva Aqui Vamos chargar esses caras aqui Pronto, aqui morreu, né? Vai embora, não vai? Vai embora, não vai, amigo? Amigo, você vai embora Foi embora Boa Caramba Que desgraçado Ah, droga Furaram a roda da carruagem Ela vai morrer agora Ela não anda mais Acabou Adeus, carruagem Acabou Já era Furaram a roda dela aqui Com Com aquelas merda ali De De Destruir a roda Puta merda Então vamos vir aqui Com o general É injusto Que o general Tenha que ir pra cima Dos caras Desse jeito Vamos ter que Dar a volta aqui Pra ficar mais juntos Já era Essa carruagem aqui Vamos atacar aqui Esses caramuzadores Cananitas Vão tacar coisa Na gente aqui Mas a chuva Vai atrapalhar eles Então o bônus É nosso Eu acho Vamos bater aqui Chuva é o seguinte Não adianta mais Eu sou fatalista Com a chuva Não adianta mais Chuva não adianta É porrada Pronto O general vai comer O rabo dos caras aqui Os machados Estão fazendo um serviço Bom pra gente Eu vou cair Mas eu vou lutar Até o final Você tá doido Vou cair Sem lutar não Vai general Come o rabo Desses malucos aqui Não erra não Filha da puta Mata Caralho O cara erra Tudo aqui Beleza Esse lado aqui Já era Acabou Manobra Manobra aqui Manobra Aí pega aqui Vem pro lado Vem pro lado aqui Vamos atacar esse cara O nosso inimigo Já tá fugindo Vamos atacar esses caras aqui Corre Corre Cananita Filha da puta Corre É isso que tu queria Tu queria brigar Com mim Tu queria uma brincadeira De contato Uma atividade De contato Comigo Era o que tu queria Nojento Pronto O general Tá matando Todo mundo aqui Se ele acertar Tem uns caras Que acertam Ó o cara Com a bandeira O cara Com a bandeira É engraçado Vamos vir aqui Vamos matar Esse general Aqui que tá No meio Lutando Há uma hora Já Vamos acabar Com ele Nossa Tamo ganhando A batalha É impossível Eu não acredito Que a gente tá Ganhando Essa batalha Não dá pra acreditar Mas a gente tá Ganhando Vamos segurar Aqui o máximo Que der Aqui Matar O general Do meio Acabar Com ele Aqui Beleza Olha isso Cara Eu acho Que é o Guerreiro Da Tempestade Que tá Fazendo a gente Durar Tanto assim Na batalha É o Bônus De guerreiro Da tempestade É a única Coisa Que eu posso Imaginar Que Que faça A gente Sobreviver Tanto tempo Assim General inimigo Tá perdendo Aqui Nas Questas Destrói Aqui E Estamos Estamos Começando A correr Aí Não Eu pensei Que eu fosse Matar O general Inimigo Antes Ah Não Tá Começando A quebrar Todo mundo Ah Não Filha Da puta Mata O general Inimigo Agora Já Era General Inimigo Não Morreu Não Ele Não Morreu Não Ele Tomou Um charge Nas costas E não Morreu Cara O Filha Da Puta Aí Não Cara Mata Aqui Todo mundo General Inimigo Pelo Amor Deus Porra Não Matou Cara Velho Caramba Acirrada Beleza Olha Isso Cara A sua Que a gente Deu no maluco Ele Destruiu Nosso exército É um Filha Da puta Cara Nós Vamos Perder Paphos Cara Eles Vão Tomar Eu Vou Descer Aqui Eu Vou Acabar Com Eles O Povo De Hatch Oferece Amizade Olha Eu Tô Precisando De Amizade É o Seguinte Cara Eu Perdi Um Protegido Meu Vamos Colocar Um Outro General Aqui Vamos Colocar Ele Aqui Pronto Tá Nomeado Aqui Seu Título Vai Ser Deixa Eu Ver Presença Deixa Eu Ver Manutenção XP Pronto Fortitude Tá Que parola Hein Cara Não Queria Ter Perdido Esse Cara Não Tudo Bem Que Eu Não Tenho Nenhum Vassalo Ainda Então Não Tem Problema Perder Vamos Matar Esse Cara Que Tá Na Minha Terra Eu Vou Destruir A Lásia inteira Eu Ia Destruir O Inimigo Aqui Mas Eu Vou Ter Que Destruir A Lásia Toda Eu Não Tenho Escolha Eu Ia Tomar Tudo Começar Uma Guerra Civil Mas Whatever Beleza Acaba Com Todo Mundo Aqui Já Deixa Eu Ver Um Negócio Aqui Na O 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 Tá Aqui Ainda Tá Eu Peguei Aqui O Bônus Final Aqui Que É Tempo De Construção Para Entrepostos Militares Né Vamos Vim Aqui Alimento Por Facção Egípcia Não Renda De Ouro Espaço Para Devoção De Divindade Manutenção Acho Que Eu Deveria Começar A Pegar Esses Bônus Aqui Deixa eu Ver Bronze Por Ser Aliado Vamos Pegar Esse Aqui De Baixo Bronze Por Ser Aliado De Pacções E Titas Vamos Vim Aqui Já Passa Para Cá Os Lanceiros Já Passa Para Cá Os Teu Vamos Bular Esse Car Porra Não Tô Sendo Clicar Aí Vem Pra Cá Ataca Dois Caras Aqui Dentro Você Seu Merda Recruta Dois Espadachin Zinhos Ou Três Né Vamos Lá Mata Aqui Acabou Segura Todo Meu Movimento Foi Restaurado Eu Vou Conseguir Chegar Na Alásia Fácil Fácil Fáfus Não Vai Cair Fáfus Não Cairá Ação Na Corte Vai Vim O Próximo Shenzong Ho Eu Vou Ter Que Desfazer Uma Trama Contra Me Vamos Lá Desfaz Eu Não Sei Qual É A Trama Eu Não Sei Qual Das Tramas Eram Então É Melhor Desfazer Uma Contra Mim E Rezar Para Que Ela Fosse Uma Trama De Destruir Minha Posição No Trono Do Que Tentar Entender O que Está Acontecendo Primeiro Um Predador Mestre É Muito Bom Atitude Sombra Isso Aqui É Interessante Que Eu Consigo Ferrar Os Caras Deixa Eu Ver Qual Devo Pegar Primeiro Movimento Restaurado Após Oração Acho Que Não Reposição Desabilitada Para Os Outros Isso Aqui De Veneno Interessante Vamos Continuar Pegando Para Pegar Esse De Veneno Bom Estou pronto Estou pronto Para destruir Meu inimigo Aqui Em Alásia Estou pronto Para me vingar Pela morte Do meu Subordinado Estou sem Nenhum Bônus Estou só Com Bônus De oração Dois Turnos Dois Turnos Vamos Vem Aqui Eu Duvido Que Esses Caras Conseguem Me Vencer Com Esse Exército Aqui Cansado Vamos Lá Vamos Ruxar Estou No Teu Território Trouxa Estou Na Tua Ilha Agora Vai Ser Minha Essa Ilha Aqui Vamos Lá Vamos Melhorar Essas Regiões Aqui Melhor Coisa Que A gente Pode Fazer Melhora Todas As Cidades Aqui Para Ver Se A gente Até Sai Do Período Do Período Ruim Aqui Né Vamos Melhorar Aqui Esse Cara Aqui Tem O que De Bom O que 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 Esse Cara Tem De Bom Ah Machado Pesado Olha O Meu Machado Que E dropado Por Ele Aqui Interessante Vamos Passar O turno De novo E rezar Para Não Se Fuder No No Shenzhou Ror Né Dá Para Fazer Paz Com Esse Cara Aqui O O Cara Tá Muito Longe Velho O Cara Tá Tão Longe Que Não Dá Fazer Paz Com Ele Vamos Lá Não Vou Dar Bronze Pra Você Não Cara Eu Preciso Eu Acho Que Eu Acho Não fui Retirado Da Corte Né Eu Fui Retirado Da Corte Filho Da Mãe Me Ameaçou Beleza Vamos Lá Agora Eu Sou Guarda Costa Do Rei Seu Babaca O Cara Me Tirou Da Corte Eu Entrei De Novo Eu Não Vou Ficar Pegando Comandante Não Vamos Pegar Outro Cargo Então Olha Isso Aqui Eles Estão Indo Até Paphos Agora Vamos Faz Aqui Eu vou Destruir Kition Vamos Tomar A Cidade Deles Eu Sabia Que O Rei Chita Queria Me Expulsar Da Corte Era Óbvio Eu Tava Causando Muito Problema Para Ele Vamos Lá Vitória Incontestável Beleza Eu Eu Vou Espoliar Porque Eu Quero Essa Região Toda Para Mim Então Não Vale A Pena Quebrar Uma Região Que Eu Vou Colonizar Eles Vão Atacar Paphos Se Eles Atacarem Paphos Eu Não Vou Nem Melhor Paphos Cara Na Moral Se Eles Atacarem Paphos Vai Cair É Isso Aí Mesmo Vamos Melhorar Outro Lugar Outra Outra Província Pegela Será Que Tem Ouro Vamos Lá Sul De Hachi Vamos Melhorar Aqui Nossas Unidades Mais Nível De Recrutamento Mais Moral Perfeito Agora Aqui É o Seguinte Influência Para Não Satisfação Não Talvez Seja Bom Tempo De Construção Deixa Eu Ver Acho Que É Bom Fazer Outras Infantarias Eu Fiz De Nativos Aqui Vamos Fazer O Complexo De Infantarias Ou Melhorar As Carruagens Acho Que É Melhor Melhorar O Complexo De Carruagens Aqui Vai Ser Muito Mais Útil Vamos Lá Achamos Uma Cerâmica Minoica Não Vamos Usar Nosso General Vamos Lá Pronto Perfeito Perfeito Doido Ninguém Vai me Atacar Aqui Agora Eu Preciso Ter Certeza Disso Antes De Fazer Qualquer Investida Arriscada Aqui Vou Vim Para Esse Lado Aqui O Forte Já Está Cheio De Lanceiro Aqui O Forte Mais Tarum Taxa Acho Que Tá Bom Não Vai Dar Problema Vamos Ver Aqui O Eu Posso Fazer Não Eu Preciso De Um Exército Pequeno Não Vou Ficar Recrutando Ninguém Poderoso Demais Não Um Exército Pequeno É Que Vai Fazer Diferença Aqui Só Espadachim Tá Bom Quatro Espadachins Dois Porreteiros Vamos Fazer Um Exército Fraquíssimo Ah Já Tenho 16 Povoados Vou Ganhar Bronze Pra Cacete Agora Eu posso Até provocar Uma guerra Civil Agora Caramba Eu tô com Quase mais Legitimidade Que o Nojento Do Rei Tita Que me Tirou Do Cargo Ali Vamos Lá A Lásia Não Não vou Fazer Parte Com a Lásia Eu quero Fazer Parte Com esse Cara Aqui Esse Cara Me odeia Até Agora Beleza Vamos Passar O turno E esperar Que fique Tudo Bem Eu acho Que os caras Vão Juntar Na gente Ali A IA Não é Tão Inteligente Quanto Ela Demonstra Eu acho Que eles Vão Juntar Em Nós Eu não Vou Te dar Isso Aqui Não Malu Vai Fora Ah Malditos Atacaram A cidade Olha Dá pra Ganhar Isso Aqui Vamos Lá Se eu Piser Direitinho Derrota Valorosa Eu acho Que dá Pra Segurar E Ganhar E Vamos Lá Eu Vou Acelerar Aqui Talvez Eu Consiga Segurar Aqui Talvez Não Né Esses Caras Vindo De Todos Os Ângulos Aqui É Meio Chato Né Vamos Segurar Aqui Essa Rua Pra Ver Se a Gente Consegue Fazer Emboscadas Por Entre Os Jardins Que Tem Na Cidade Né Canaã Interessante Os Jardins De Canaã Aqui Eles Servem Pra A Gente Fazer Um Emboscadas Também Será Que Seria Legal Ir Lá Pra Fó Ah Mano Vamos Ficar Atacando Coisa Na Gente Aqui Vale A Pena Ficar Não Vale A Pena Ficar Aqui Não Baba Kiss Vão Ficar Atirando Na Gente Aqui Olha Isso Eu Tinha Me Esquecido Esses Merdas Aqui Nós Vamos Usar Os Nossos Arqueiros Para Matar Os Arqueiros Deles Vamos Lá Vamos Mirar No General Deles Aqui Acho Que Dá Pra Matar Com Esses Arqueiros Arqueiros Sirius Leves Aqui Nossa Dá Pra Matar O General Mesmo O General Com Arco Pelo Menos Enquanto Os Inimigos São Burros E Estão Dando A Volta Para Pegar A Gente Do Outro Lado A Gente Mata Os Caras Aqui Os Arqueiros Sirius Leves São Tão Fortes Só Matar Tudo Aqui Deixa Juntar Aqui Todo Mundo Bota Esse Espadachim Aqui Junto General Veio General Aqui Boa Matamos O General Eu Acho Falta Pouco Para Ele Morrer Falta Pouquinho Mais Uma Saraivada Morre O Cara Morreu Trouxa 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 Beleza Fugiu Um exército Inteiro Já era Porque o General Morreu Eu sabia Que tinha Como defender Isso No que Eu vi Os Arqueiros Sirius No que Eu vi Que Tinha Um Arqueiro Sirius Aqui Eu falei Dá Pra Ganhar Vamos Lá Pronto Acaba Aqui Já Era Doido Eu vi Aqui General Ataca Aqui Esses Caras Vindo Por Aqui Dá Pra Matar Também Fácil Eu vi Vamos lá Pelas costas Aqui Cananitas São bons De briga A gente Esquece Que os Caras Brigam Que nem A porra Os Caras Mata Todo Mundo Os Caras São Muito Bom De Porrada A gente Esquece Que ter Cananitas É um Privilégio No nosso Holster Esse Cara Vai Dar Volta Aqui Ele Vai Dar Volta Pra Tentar Entrar Aqui Eu Vou Ficar Aqui Esperando Na Real Vem Pra Cá Você E Vem Você Pra Cá Vou Ficar Esperando O Melhor Assim Enquanto Esses Arqueiros Sírios Vem Pra Cá O Inimigo Vai Tentar Tomar Pra Pra Central O Que É Burris Né Vamos Lá Vem Aqui Você Vem Todo Mundo Pra Cá Vem Pra 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 Central Agora Agora Voltou Aqui Os Recrutas Cananitas É Vão Pra Cima Deles Vão Pra Cima Deles Aqui Acho Que Um Lanceiro Aqui Tá Bom Vamos Ficar Aqui Enquanto O Resto Aqui Vai Matando Cadê O Cara O Filha Da Puta O Cara Decidiu Não Vim Pra Cá Filho De Uma Égua Nojento Vamos Fazer O Seguinte Vem Pra Cá Vamos Fazer Seguinte Vem Pra Cá Junto Aqui Vou Fazer Aquilo Que É Impensável Mas Eu Vou Fazer Eu Vou Tacar Fogo Na Minha Própria Floresta Esses Caras Estão Com Emboscada Ativada Vamos Pra Cá Aqui Eu Não Vou Ficar Não Vamos Tocar Fogo Ali Mete Fogo Na No Meio Do Mato Aqui Pra Acabar Com Eles Ali Se Eles Tentarem Passar Por Aqui Eles São Fodidos Só Falo Isso Vão Vim Aqui Junta Geral Aqui Esses Caras Estão Correndo Atrás Do Maluco Ali Eu Não Vou Poder Fazer Absolutamente Nada Enquanto Isso Vem Aqui Você Não Vai Matar Aqui Não Vamos Pra Cá Podemos Antecipar Aqui Estão Tacando As H Aqui Os Kananitas Nossa Furou O Maluco Todo Aqui No Braço Ela Já Morreu Aqui Caramba Acabou Vamos Lá Devagar Aqui Nessa Direção Mira No General Inimigo Aqui Pronto Vem Pra Cá Mesmo Que Eles Tomem Algum Centro Alguma Região A Gente Ganha Na Porrada Aqui Eles Estão Eles Não Tancam Os Arqueiros Sirius Se eu Matar Mais Um General A Gente Ganha Eles Não Tancam Os Arqueiros Sirius Não Aqui Tá Queimando Boa Aqui Funcionou O Incêndio Um Incêndio Controlado Aqui Nessa Região Funcionou Estamos Conseguindo Matar Todos Os Kananitas Aqui Que Que Isso Cara O Cara Saiu Da Cidade Maluco O Cara Saiu Da Cidade Aqui Eu Nem Vi Vamos Atirar Aqui Estamos Quase Matando O Cara Aqui Né Mas O Cara Não Quer Ir Embora Coitado Coitado De Mim Deixa eu Ver Será Que Eu consigo Matar Esse Cara Aqui Meter Flechada Nele Vamos Tem Que Brigar Vamos Brigar Aqui Vamos Cair Na Porrada Com Esses Cananitas Aqui Eles Não Podem Tomar O Centro Da Cidade Não Estão Fudeu Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Mata Todo Mundo Aqui Se Puder Se Não Puder Foda-se Bota Pra Correr Aqui Vai Bota Pra Correr É Fundeiro Não Era Pro Fundeiro Tá Durando Tanto Tempo Não Pronto Derrotamos Um Correteiro Aqui Cara Os arqueiros Não é possível Que os arqueiros Sirius Ganham Dos recrutas Cananitas Eles São Bem Mais Fortes Mesmo Pelo Que Eu Tô Vendo Aqui E Aqui Nesse Canto Aqui Aqui Nesse Canto Os Caras Estão Correndo Também Vai Ser Nós Boa Acabamos Acabamos Cara Aqui Vamos Lá Ataca Aqui Atrás Agora Eu Não Tô Acreditando Nisso Eu Não Tô Acreditando Que A gente Tá Ganhando Isso Aqui Parece Mentira Essa Porra Aqui Estamos Ganhando Mesmo Vamos Lá Vamos Charjar Aqui Esses Fundeiros Não Tão Fazendo Nada Fazendo Cosquinha Na Gente Vamos Entrar Na Morreu Morreu Acabou Acabamos Com o Desgraçado Aqui Mata O General Inimigo Destrói O Cara Destrói Esse Maluco Aqui Arregaça GG Não Acredito Que A gente Ganhou Mata Esse Cara Tem Que Matar O General Inimigo Se não Fudeu Acaba Com Ele Acaba Com A Vida Miserável Dele End This Miserable Life Ou Acaba Com As Tropas Aqui Para Não Recuar Mais Acredito Cara Beleza Então O Cara Não Quer Morrer A Gente Pega Aqui Vamos Lá Segura Aqui Até Matar Ae Matamos Conseguimos Não Acredito Ganhamos A batalha Essa batalha Era para ser Uma batalha perdida A gente ganhou Ela Antes da tempestade Acontecer Antes da trovoada Chegar E enregaçar Tudo Aqui Carai Conseguimos Vamos Vamos Vem Para cá Jogo Troll Do Cacete Vamos Vem Para cá Dois Generais Mortos O inimigo Não Recua Eu odeio Eu odeio A moral Do Total Faraó Ela é Ridícula Ela é Insana Ela não Faz Sentido Ela não Condiz Com o que Acabou De Acontecer Aqui Foi o Massacre Dos caras Aqui Não faz Sentido O que Aconteceu Aqui O jogo Continua Os caras Continuam Lutando Aqui Não faz Sentido Olha Isso Cara Vão Embora Pelo Amor De Deus Cara Não é Possível Eu vou Perder Essa Batalha Eu Perdi Sério Não Não Acredito Vamos Vem Aqui Eu Ganhei Eu Perdi Olha Isso Impressionante Isso Cara Vamos Bater Aqui Pronto Botei Pra Correr Eu Tô Botando Todo Mundo Pra Correr Mas O Jogo Se Recusa A Mandar Os Inimigos Embora Olha Isso Olha Não Não Errado Derrota Acirrada Sob Todos Os Aspectos É Errado Isso Aqui Cara Não Acredito Nisso Né Isso Tem Que Mudar Sendo Muito Sincero Eles Tem Que Mudar Essa Mecânica De Moral Eu Matei Dois Generais Eu Destruí Metade Das Unidades Eu Mandei Todo Mundo Embora E Eu Perdi Sério Isso Tem Que Mudar Agora Eu Vou Ter Que Tirar Esse Cara Do Cargo Esse Cara Não Vai Ficar Aqui Ameaça Vaza Ou Eu Desacredito Ele Vou Desacreditar Esse Merda Aqui Esse Cara Tá Em Guerra Com Miga Ele Não Pode Ficar Aqui Vamos Lá Negociar Olha Que Merda Os Caras Tomaram A Minha Cidade Depois De Uma Batalha Humilhante Cara Assim Eu Me Sentiria Humilhado Por Tomar Uma Cidade Depois De Uma Batalha Dessa Na Moral Eu Nem Capturava Se Eu Fosse Esses Caras Aqui Vamos Lá Cidade De Gordio Vamos Melhorar Cidade Kition Melhora Kition Também Aqui No Sul De Hachi Deixa Eu Ver O que Eu Posso Fazer Vou Ter Que Fazer Moradia De Infantaria Mas Eu Queria Fazer Carruagem Agora Já Não Sei Se Vai Rolar Mas Deixa Pra Lá General Não Movimentar Vamos Ver Porra Eu Cliquei Errado Esse Cara Aqui Tem Tem Muito Tem Uma Onda Cecilis Aqui Esse Maluco Dos West West Estão Ali A Toa Não Não Sei Se Vale A Pena Recrutar Carruagem De Arqueiro Acho Que Eu Vou Recrutar Vai Elas São As Únicas Que Realmente Fazem Diferença Ao Inves De Arqueiro De Verdade A Carruagem Faz Mais Diferença Do Que Arqueiro Vamos Lá Vamos Passar I Am Spirit I Am Unleashed Ok É Nossa Cidade Já Vamos Fazer Ué Bugou Aqui Como Assim Cara Tá Bugado Ué Esquisito Parece Estar Bugado Aqui Vamos Vim Aqui Em Tarantasha Vão Melhorar As Carruagens Pronto Agora Eu Vou Ter Carruagens Vamos Fazer Seguinte Vamos Vim Aqui Segundo Exército Aqui Ele Vai Ficar Em Passos Enquanto Nós Vamos Atacar O Restante Deixa Eu Compar Aqui Pega Uns Bônus Maneiros Aqui Vão Vazar Me Deixa Putaço Mano Tem Que Voltar Aqui Tem Que Colonizar De Novo Tem Que Ganhar De Novo A Batalha Tem Que Tomar A Cidade De Novo Vamos Lá Como é que eu Desacredito Essa Merda Aqui Vamos Ter Que Pegar Fofoca Com Ele Pronto Tá Fudido Irmão Próximo Turno Eu Vou Te Prejudicar Kanesh Não Não Vou Dar Bronze Para Vocês Estão Muito Chatos Meus Planos Foram Todos Arruinados Eu Queria Ter Feito O Negócio Certinho Não Consegui Nem Tem Como Construir Agora Desbugou Aqui O Negócio Do Peixe Tava Bugado Suave Demais Vamos Lá De Novo Talvez Eu Devo Recrutar Mais Um Exército Só Para Manter O Recrutamento De Tropas Aqui Nessa Região Fluido Vamos Lá Mais Um General Aqui Vamos Ver se Tem Como Colocar Item Nele O Do Médio Vamos Botar Um Arco Com Vamos Botar Um General Arqueiro Vamos Lá Pronto Por 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 Que Não Aqui Dentro É O Seguinte Aqui Já Tem Uns Oito Carinhas Deixa Eu Ver Tudo lanceiro Eu acho Que eu Vou Colocar Tem Que cabem Quantos Aqui Mesmo Não Fala Devem Caber Uns Nove Aqui Uns Nove Ou Dez Vamos Recrutar Dois Fundeiros Aqui Ou Dois Lanceiros Tribos Ititas Pronto Recruto Uns Três Desse Aqui Taca Ali Dentro Ali Vamos Lá Ah Mano Tomaram Kit On Tomaram Cidade De Kit On Cara Palhaçada Babaquice Cara Ah Pilharam Menos mal Agora um cara se revoltou e matou todo mundo Meu amigo Cananitas são filho da puta Olha isso Beleza Kit On Agora uma cidade rebelde Cara Vamos lá Vamos recuperar Kit On Melhor aqui A produção de bronze Não tem como não melhorar Faz defesa Aqui Não tem como Não tem como Fazer Não tem como não fazer defesa Aqui em Baphos Olha aqui Isso é Isso é foda Eu vou ter que andar até lá Tudo de novo Não tem como não Devastar Vamos quebrar isso aqui Eu vou ter que andar até aqui Tudo de novo Porque o Terreno é acidentado Nessa merda aqui Eu não ando na velocidade Correta aqui Negócio chato Do cacete Vamos vir direto pra cá Tudo levando Centenas de anos Pra acontecer Vamos vir aqui Pra cá pra frente Eu vou usar os dois exércitos aqui Com os dois exércitos Eu vou humilhar os caras Não vai ter Chance Santuário de harina Eu vou trabalhar Sua vontade Tirelessly No meu caminho Acho que eu nem capacidade De atacar Que lendares eu tenho Sendo muito sincero Que lendares é um lugar Que eu nem consigo atacar Agora se eu não destruir Meus inimigos Aqui na Alásia Hattie Comanda nos todos Piers Mesmo eu O grande reino O clã Sesseles Vai vir com tudo Aqui nessa merda Eles vão atacar Centros de culto Eles vão atacar Tarantasha Provavelmente Vamos preparar aqui Olha lá Os caras querem meu dinheiro Sai fora Ok Os Sesseles vazaram Né Vamos vir aqui Pegar a guarnição Da Alásia Deve ser uma guarnição Bem fraquinha É uma guarnição Nossa Tem um Sabu Najib Aqui Caramba Tem um Sabu Najib Ali Eles não têm Não tem caminho A guarnição Olha isso É incrível Os caras tomam Povoada Eu tomo de volta Eles tomam de volta Aí vem um rebelde Pronto Nossa Kithion Kithion Tá toda fudida Reconstrói Kithion Faz aqui Também Um negócio De povoado Faz um santuário De Kurunta Ou harina Vamos fazer harina Porque precisa de ordem Pública Melhora Pafos Caramba Cara Impressionante Faz ordem Pública Aqui Pronto É o melhor Que eu posso Fazer aqui Meu irmão Me devolve Minha legitimidade Não dá mais Pra fazer Ainda dá pra fazer Guerra Civil Contra o rei Tita Tenho quase Mais do que ele Quer dizer Quase o mesmo Eu vou ter mais Do que ele Daqui a pouco Eu vou me preparar Pra me defender Desses caras Aqui Porque eles Provavelmente Vão acabar Comigo Vamos lá Joga aqui dentro O dois lanceiros Acho que dois fundeiros Tá bom Pronto Vamos recrutar Uns três guerreiros Aqui fortes Pra defender Dos caras Acho que Três machadeiros Tá bom Vou começar A fazer um exército Sério aqui Porque esses caras São vindo pra cá Dá pra ver Pela curva Pafos Não é centro De culto Eles não vão Atacar Pafos Vamos lá Consegui a quest Aqui Vamos vir pra cá Porque Esses caras Vão atacar A gente aqui Não dá pra ajudar No mesmo turno Mas dá pra Ficar aqui Olha só Cara Quantidade de inimigo São estaques E mais estaques De cananitas Recrutas Vamos recuar Atacaram de novo Puta merda Velho É infinito Como é que pode Cara Mais um exército Que vai pro caralho Eu perdi mais um exército Já era Não vou nem lutar Essa merda Que se foda Ele brotou Um exército Do nada Ele tinha um exército Dentro da cidade E brotou mais um Eu nunca vou entender Isso Isso nunca vai entrar Na minha cabeça Cara Dezenove Seis Brotou outro Nunca na minha cabeça Vai entrar um negócio Desse cara Brotou mais um exército Do nada Do cu Beleza Expansão Conseguimos aqui O bônus Que babaca Cara Eu perdi mais um Vamos nomear Mais um aqui Vamos pegar Mais um bônus Aqui Fervor Aqui de batalha Vai lá Vou ter que recuperar Meu machado Que foi roubado Ó Tá vindo gente aqui Olha isso Tá vindo um monte De cara aqui Exércitos com Dezenove Caraca Eles atacam Centro de culto Se isso for verdade Se isso for verdade Eles vão atacar Taruntasha E aí Eu vou defender Vou recrutar mais uma Ó Liberou uma carruagem Com armadura Aqui Essa deve ser a boa Vamos lá Vamos lá Outro devoto Pra harina Tá morrendo tudo Cara Os caras tão morrendo Tudo Seguinte Aqui vai ser uma mega batalha Vamos lá Vamos pegar a guarnição Da Alásia Não A guarnição é muito poderosa Puta merda Vamos lutar contra isso aqui Mais o que vier de lá Isso aqui Mais o que vier de lá Vai ser nossa batalha Que negócio difícil Cara Na moral Era só respeitar A gente Era só parar De invadir Hum Deixa eu ver Eu vou dar um upgrade Aqui Nossa Invasores frígios Aí não Aí não Né meu amigo Aí não Aí não Né jogo Mais invasores frígios Aí tá complicada A situação Pra mim Aí tá complicando Tudo pra mim Aqui Vamos lá Recruta um general Aqui também Aí prejudicou Tudo Né Eu acho Que os caras São fracos Sinceramente Vamos pegar Uns machadeiros Aqui Pra segurar O avanço Desses merdas Aqui Não quero ter Que brigar Com eles Não Será que vale A pena Fazer fofoca Aqui Tirar o cargo Do meu inimigo Vamos lá Vamos ameaçar Esse merda Aqui Permuta Com Talvez Dinheiro Por pedra Vamos lá Melhor coisa Que pode fazer Cara Eu só tô apanhando Nessa merda Aqui Vamos lá Próxima batalha Vai ser Fudida Aê Atacou a gente Era meio óbvio Né Vamos lá Vamos lá Que essa batalha É nossa Salva Fio De uma égua Fio De uma égua E vamos lá Vamos pegar Os caras Aqui Vamos acabar Que os filhos De uma égua Aqui Vamos lá Será que eu consigo Com a carruagem Matar o general Dali Vamos lá Cara Isso me irrita Começa a sair Inimigo Brotar Né Da parede Nossa senhora Eita Tava tudo Escondido Tava tudo No meio Do mato Aqui Escondido Eu não vou Ficar parado Aqui não Vamos lá Vamos lutar Com esses caras Aqui Tava tudo No mato Escondido Bufa aqui Segurar o flanco Olha Eu não tinha visto Esse cara Passando aqui Vamos matar Esse cara Aqui Esse cara Passou pela gente Aqui Eu não tinha visto Vamos matar ele Vai tomar flechada Até morrer Aqui Lança Joga a lança Beleza Ganhamos 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 Acho que a melhor Coisa Que eu posso Fazer Aqui Vamos ver Aqui Lance Meu irmão Deixa eu ver Aqui Esses caras Aqui Acho que eu Vou virar Tudo pra cá Na moral Se o jogo parar Dar umas travadas Nojentas Eu consigo Movimentar As unidades Aqui Vem pra cá Lanceiro Lanceiro Arqueiro Vem tudo pra cá Corre pra cá Continua correndo Atrás General Aqui Vem todo mundo Pra cá Victory Awaits To glory I will not die Here For the homeland Death take you Die fools Divinity made flesh Now you pounce Destroy them Charis moving Wheeling into position Meu irmão General tá morto Ele não vai embora General não vai embora Não, cara Vai embora Filha da puta O cara Não acredito Vamos vir aqui Não, não acredito nisso O general O general dos caras Do todo Tem a morte aqui, cara Vamos vir aqui Ataca aqui A porra da carruagem Agarrou De novo Como sempre Ela sempre agarra Vem pra cá Você vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Marque, irmãos Slingers Fire Vem pra cá Vem pra cá Beleza Beleza Caramba Caramba, cara Bate esse cara aqui Filho de uma égua Jogar lança aqui Não faz muita diferença, né Certo seria jogar Nos arqueiros Vamos vir aqui Vem pra cá I can't see The weakening spell Make them tremble Share it Strike with purpose No hiding now True warriors Ae, acabou Meu irmão Conseguido Beleza Vamos atirar Vamos atirar Até matar Esse cara aqui Cara Olha Não foi uma batalha tão ruim Foi bem interessante Mas que merda, hein Vou dizer Será que eu consigo matar Esse cara aqui E roubar o machado Que ele tem Não dá pra matar ele não Vamos ver Falta matar um general aqui Nem as carruagens vão pegar o cara Ah, fugiu Ah, nojento Encerra Acirrada, mas foi boa Ah lá, o cara tá com o meu machado ainda Filho da mãe Desgraça Ah lá Filho de uma égua Devolve Ameaçar funcionou Desacreditar Foi inválido Porque a gente conseguiu tirar o cara do cargo, né Tiramos um inimigo do cargo De Desgraçado ali Tô pronto, galera Pegamos um bônus Que parece interessante Eu vou tirar esse bônus de merda aqui Na moral Ahn Vou pegar isso aqui Tem uns bônus que são bem ruinzinhos Não vou usar eles não Pelo menos por enquanto Beleza, é o seguinte Vamos voltar pra nossa cidade aqui Não vai dar pra tomar essa merda Dessa alásia Esse cara entrou na cidade, né E esse cara aqui também Olha isso aqui Complicado, não vai dar Não vai dar pra tomar a cidade ainda Bom Vejo vocês no próximo episódio Onde eu estarei tomando a região da alásia E destruindo nossos inimigos Recém-chegados aqui Que raiva, cara Na moral Todo esse final do episódio Poderia ter sido mil vezes melhor Se a IA não brotasse mil exércitos do nada Por que a IA brota exércitos do nada, cara? É uma parada impressionante, né Vamos lá Continua dando upgrade aqui Fui